Testes para Covid-19 agora no período de férias, destaque de Fernando Martins. O período de festas e a chegada das férias fez aumentar a procura por testes de Covid-19 em todo o Brasil. A ideia é garantir a informação e a segurança para seguir nas confraternizações e viagens. Houve filas em muitos lugares para fazer os testes. A principal preocupação é com a variante Ômicron, muito mais contagiosa, que vem se espalhando na Europa. O empresário Marcelo Paladini comenta que sentiu aumento do número de locais para testagem. O ano passado existiam poucos pontos de teste de Covid-19, então era um número muito reduzido de pontos de Covid-19. Então, acho que por isso que antigamente, o ano passado, a demanda era muito grande. O volume de pessoas era maior do que hoje. Hoje deve ter mais pontos de teste de Covid-19, mas era muito maior que agora. O professor Gustavo Prieto diz que agora, além da nova variante da Covid, há a preocupação com o surto de gripe. Não é só o medo do Ômicron, mas é um conjunto de outras doenças, influenza, etc. E esse cuidado que a gente tem que ter, não só com os nossos familiares, mas sobretudo com outras pessoas que estão juntos, amigos. Farmácias e hospitais estão fazendo testagem para influenza e Covid. Os preços variam de R$ 90 a R$ 350. Em São Paulo, há a realização de exames para Covid na rede pública. Se o resultado for negativo, o paciente recebe medicamentos para influenza.